E aí pessoal, Alexandre Nogueira mais uma vez com vocês. Hoje, de novo, quarta-feira, vamos continuar o conteúdo sobre o Fulfillment, tá? Eu acredito que mais três vídeos, esse e mais dois, a gente termine de falar do Fulfillment do Mercado Livre. Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como fazer o seu primeiro envio, a configuração, mas antes disso eu quero falar de algumas dúvidas que surgiram, eu até anotei aqui, ó. Primeira, kits de envio, tá? Ah, uma das pessoas perguntou no vídeo, pode ser a dúvida de mais pessoas, se eu tenho um produto kit, uma camiseta e uma bermuda, que foi o exemplo que ele usou. Se você tem um produto kit, ainda não pode mandar ele de forma separada. Eu vou mandar a camiseta, eu vou mandar a bermuda, o Mercado Livre vai entender que quando vender aquele anúncio é um kit, ainda não tem isso, tá? Eles estão desenvolvendo. Então o que você tem que fazer? Isso é autorizado por eles. Você pega a camiseta, pega a bermuda, junta, coloca dentro de um saco e aí você deixa o produto sem EAN, ou a variação sem EAN, e ele vai te gerar uma etiqueta. E aí essa etiqueta você cola no produto e se identifica, tá ok? Isso que você tem que fazer com kits. Alexandre, no começo pode dar um trabalho? Sim, mas aí é teste. Você pode mandar o produto individual, tá? E depois você pode fazer anúncios de kit, escolher os que você sabe que mais vende... Ai, cocei um machucado aqui. Escolher os que mais vendem e fazer um teste pra ver se gira bem. É isso que eu tô fazendo, eu mandei todos os meus itens individuais. E agora eu tô pegando os kits que mais saem pontuais e vou juntar eles dessa forma e vou mandar. Tá? É um teste, beleza? Vamos lá. Deu um piquezinho porque tô com o despertador das 5h30, mas hoje eu acordei às 2h da manhã, então 2h09 vou ser mais exato. Então acabou ficando sendo desconsiderado. Aí, cortou o vídeo. Mas continuando. Próxima dúvida aqui, ó. Variações. Hoje aceita, tá? Você vai criar o seu anúncio com variações e você vai informar um EAN pra cada variação. Ponto. Não tem o EAN. Deixa em branco, ele vai mandar. Quando você selecionar aquela variação pra enviar, ele vai mandar você colocar uma etiqueta no produto. Tá certo? Produto sem EAN. É quase do que eu acabei de falar da variação. Se o seu produto não tem EAN, você vai deixar em branco dentro do anúncio que você selecionou pra mandar pro Fulfillment. E quando você colocar ele dentro de algum envio, antes de você imprimir a autorização desse envio, que é o que eu vou mostrar pra vocês, você vai simplesmente deixar ele em branco e ele vai te dar uma etiqueta. Aí essa etiqueta você tem que colar em todos os seus produtos. Então, Alexandre, se o meu produto não tem EAN, como que eu mando do meu fornecedor? O seu fornecedor vai ter que aceitar colar essas etiquetas. Se ele não aceitar, você vai ter que pedir o produto pra você e depois mandar pro Mercado Livre. Tá certo? Vamos lá, a próxima coisa. ERP e sistemas, tá certo? Os sistemas que eu sei que estão rodando hoje. BeCommerce, que é o que eu uso no Mercado Livre e no Fulfillment. 00K e 3, tá? ERP, direto, que você não precisa ter nada pra rodar ele direto de lá. Bling, tá certo? Então, o Bling você também consegue rodar direto. Se você não tem o Bling ou não usa um desses três ERP, se você quiser, o Bling foi o que conseguiu uma condição pra mim. Tem o link aqui embaixo com três meses grátis pra você poder se cadastrar e começar a testar, tá certo? Então, ele aceita, normal, você pode cadastrar e usar. Beleza? Como configurar o Bling, etc? Isso você entra em contato com eles e eles te instruem. É super simples pra configurar o Fulfillment ali dentro do Bling. Pra configurar na Bcommerce, você passa a informação pra eles se você já tem conta na Bcommerce, se for uma conta nova. Diz que você vai usar o Fulfillment, eles automaticamente já também vinculam. E aí você diz qual conta do Bling você vai usar, por exemplo, do faturador, etc. Se eu usar o Bling e eu preciso mandar configurar na Bcommerce, como eu já uso o Bcommerce nos anúncios, eu simplesmente informei pra eles, olha, eu quero usar o Fulfillment aqui e a conta do Bling e o login é esse. Ponto, tá bom? E aí o pedido entra direto na Bcommerce e aí ele faz o trâmite no Bling, emite a nota e me devolve. E eu não preciso fazer nada, tá bom? Eu vou mostrar depois como que é a venda do Ful, por exemplo, 3 horas da manhã, entrar uma venda, o pedido sozinho, prova, prova, preparado pra envio. Se você não é um cara que olha toda hora o Mercado Livre, às vezes você nem vê ele na listagem de vendas, porque se ele já for enviado, se você colocar por produtos aguardando envio, alguma coisa assim, ele nem aparece. Com relação ao primeiro envio, tá? Deixa eu só ver aqui, é isso aí. Com relação ao primeiro envio, eu quero fazer alguns adendos antes de eu mostrar a tela, que é a prática efetivamente, tá? Primeiro de tudo, o que a gente tem que entender, esse vídeo pode ser que passe um pouquinho dos 7, 8 minutos, quem tiver interesse assiste até o final, mas eu tive que tirar essas dúvidas no começo, que acabaram alongando um pouquinho. Primeiro envio, depois que o Mercado Livre entrou em contato com você, você fez a abertura da filial, deu tudo certo, eles vão te perguntar qual RP o sistema que você vai usar. Você vai mandar pra eles, eles vão dizer, tá tudo ok do nosso lado aqui, note que no seu menu apareceu. Então, no canto esquerdo ali, onde você tem reputação, compras, vendas, configurações, embaixo aparece Mercado Envios Full, ok? Então, ali começa a aparecer, abre duas alvinhas dentro, uma pra você ver os produtos e criar os seus envios, e a outra dos seus envios criados, que são as autorizações de envio que você faz, se o produto já tá indo, já foi, já foi processado, já entrou, não entrou no fulfillment, tá? Com relação a cuidados, nós temos que entender que, filho, para, nós temos que entender que o Mercado Livre, assim como qualquer fulfillment que você for trabalhar, não sabe o que é o seu produto. Você sabe, você vai falar, meu, eu olho isso aqui, eu sei o condicionador que é, eu sei o shampoo que é, sei a máscara que é, eu sei se é progressivo que é, eu sei se ela tem formol, se ela não tem formol. Se você me falar o nome do anúncio, eu sei qual produto que eu tenho que mandar. O Mercado Livre não se baseia nisso. Então, ele se baseia em quê? Código de barra ou código do anúncio, certo? O código do anúncio não é o MLB, é o específico que ele gera para o Full Field. Então, pensa comigo. Primeiro, você tem que tentar facilitar isso ao máximo para evitar problema, tá certo? Eles recebem muitos pacotes lá. Eu cometi alguns erros no meu envio, por exemplo. Eu fiz um envio inicial muito grande, com muitas marcas diferentes e muitas caixas. Hoje eu faria diferente, porque dificultou um pouco a conferência deles. Porque eram muitos itens diferentes, muitas coisas diferentes, e mesmo estando tudo teoricamente correto, alguns erros a gente identificou. Tanto alguns erros da minha parte, que eu informei algum produto e a quantidade foi errada, porque era muita coisa, quanto também da parte deles, eles não localizaram, tiveram que procurar de novo para localizar alguma coisa. Então, eu recomendo que o seu primeiro envio, você tem sete dias para fazer um envio, mandar um produto para lá pelo menos. Faz inicialmente pouca coisa, negocia com uma transportadora, faz ele separado, faz ele chegar em dias diferentes, por exemplo, separado por marcas. Eu acho que é extremamente importante que a gente tenha esse cuidado. Estava tornando para baixo que o meu cachorro, coitado, ele está com uma dor de barriga, a gente está dando cólica nele, ele está se virando. Então, eu fui ver se estava bem. Então, tome cuidado com relação a isso. Alexandre, mas isso quer dizer que se meu fabricante for mandar mil peças, eu mandei coisas direto da fábrica e não tive problema. Eu tive só problema quando eu mandei muitas coisas minhas ao mesmo tempo. Uma outra coisa, identifiquei um erro. Você passa a ter acesso ao Fulfillment dentro, tipo assim, um chat exclusivo de Fulfillment. Então, quando você entrar no menu ali, sempre vai ter o chat a partir das oito horas da noite e até as sete da noite eu entrei tranquilo, não tentei depois. Antes das oito também não tem, é só as oito da manhã para frente. E aí, todos os problemas você vai tratar por lá. Então, eu estou tentando fazer uma carga de envio, deu um erro, printa essa tela. Estou tentando fazer alguma coisa, deu um erro, printa essa tela. Entra no chat, reclama e fala. O que você não deve fazer, você não deve picar envios e mandar tudo junto. O que é picar envios? Você vai, como eu já acabei de falar, você vai listar os produtos que vão ser enviados. Então, se eu vou mandar dez anúncios diferentes, você vai pôr os dez no mesmo envio, mesmo que você mande tudo da mesma caixa, o envio, quando eu digo, é o papel, ele é um papel que sai assim, é uma autorização de envio. Isso aqui é um número de envio. Então, não mande, não mande, porque vai dar problema, uma caixa com dez autorizações de envio. Isso vai dar pau. Não mande dez caixas e dez autorizações de envio. Separe esses envios, porque vai dar problema. Tá certo? Então, toma cuidado com isso. Pode parecer um pouco difícil de entender, mas quando você for fazer e eu mostrar a tela, vai ficar um pouco mais claro, tá? No começo também foi um pouquinho mais complicado para eu entender. Tá bom? Então, após liberar o painel, o que eu recomendo, o que eu fiz aqui, os produtos que eu tinha em estoque, eu listei eles numa planilha, nome do produto, SKU, interno para eu me localizar, código de barra e código do anúncio, quantidade. O que eu fiz? O que eu tinha em estoque aqui que eu queria mandar, eu fui e bipei todos os códigos de barra de novo. Se você não tem bip, copia. Por quê? Eu selecionei, coloquei todos os códigos de barra nos itens, aí depois eu fui no Mercado Livre, entrei no anúncio lá no book de atributos, ou dentro do modificário do anúncio, tanto faz, e conferi se dentro desse anúncio estava o código de barra do produto correto que eu ia mandar. Porque não adianta nada, eu selecionar o anúncio, colocar lá, fazer o envio, se dentro, se no anúncio o código de barra estiver errado, eles vão bipar pelo código de barra. Como eu falei, eles não conhecem o seu produto. Eles conhecem o código de barra ou o código do Mercado Livre. Então isso é um primeiro ponto que eu acho interessante fazer, fora que facilita muito na hora de criar o envio. Porque você copia já o MLB, já joga ali e já seleciona ele para o envio. Depois você já olha a quantidade e coloca a quantidade. Então facilita muito para você fazer. E até para você se controlar, saber qual anúncio exatamente que está no Fulfiunt, embora ele mostre ali, para não acontecer, às vezes, de um funcionário teu vai fazer uma nova carga de envio, ele seleciona um outro anúncio erradamente ali e faz filho, o papai está gravando, não tem como conversar com o papai agora. Olha lá. Oi, gente. Viu? Depois o papai te dá cola. Tá bom? Vai um pouquinho com seu irmão. Então, tome cuidado com essa questão e fique esperto, principalmente nessa configuração. Agora, falando um pouquinho da autorização, como a gente já falou, quando você cria um envio, você vai receber um papel desse. Esse papel aqui, ele identifica o número do envio que você fez, então os caras bipam aqui e eles vão dar a entrada na sua caixa. Aqui sai o nome da sua empresa com o endereço da sua filial e aqui o endereço de entrega para não confundir a transportadora, porque os caras são meio cabeçudos. Mas isso aqui é o que autoriza a transportadora a entrar com o seu envio no Fulfiunt. Tá certo? Então, vamos para a tela, já deu nove minutos de vídeo, até peço desculpa por ter ficado longo, qualquer coisa assiste em duas vezes, uma vez e meia, quem consegue aí. Mas eu tive que tirar as dúvidas no começo. Vamos para a tela rapidinho, eu vou passar rápido de como fazer o envio, como criar o envio para que vocês saibam. Beleza? Eu muito provavelmente vou ocultar os meus itens, porque isso também é uma solução muito boa para a minha empresa e eu não quero ficar mostrando a todo mundo quais itens que eu estou mandando efetivamente para o meu Fulfiunt. Mas, cada um tem essa empresa. Tá bom? Então vamos para a tela. E aí pessoal, vamos lá agora na tela. Eu vou ocultar os dados como eu falei, tá certo? Eu já, há um bom tempo eu parei de ficar divulgando informações sobre a minha empresa interna aqui. Mas, tá vendo aqui, vendas, meu menuzinho, apareceu já Mercado Envio Sul. Se você clica em envio de controle, ele mostra aqui. A parte que está oculta seria o nome do seu anúncio, a foto do seu anúncio, o código do seu anúncio. Tudo certinho. Eu tenho como filtrar por anúncios que já estão com Mercado Envio Sul e anúncios sem Mercado Envio Sul. Alexandre, quando que um anúncio passa a ter Mercado Envio Sul efetivamente? Quando nós fizermos a informação da nota fiscal desse anúncio que eu estou mandando para lá. Ele passa a ser a caminho, zera o estoque automaticamente e ele passa a ter Mercado Envio Sul. Ok? Então, aqui ele lista todos os seus anúncios gerais da conta, sem filtro. Você pode buscar pelo MLB. Por isso que eu falei que é interessante você criar a planilha para os anúncios que você quer mandar já com o MLB. Porque você vai copiar e colar e ele não vai trazer um milhão de anúncios. Ele vai trazer só aquele anúncio. Então, trouxe o anúncio. Aqui é o chat que eu comentei. Você tem um chat exclusivo para o Mercado Envio Sul. Como são 5h40 da manhã não tem ninguém online ainda, mas aqui, quando você achou o produto que você quer você clica nele ele fica aqui um produto escolhido. Aí você vem e faz outra busca. Aí ele vai sumir daqui mas ele vai continuar com o número 1 aqui. Você seleciona outro produto. Aí ele vai fazer outra busca. Você vem e seleciona outro produto. Outro produto. Meu cachorro está com cólica por isso que ele está chorando. Outro produto. Então, por exemplo, digamos que eu vá fazer um envio com 5 produtos. Coloquei esses 5. Vou colocar em verificar produtos. A parte oculta é onde ele traz os anúncios para que eu confira e eu possa remover. aqui tem um cuidado. A partir do momento que você colocar preparar envio você não adiciona mais produtos a esse envio. Você só remove. Então, digamos se você falar não, se eu vou mandar 100 itens. Putz, agora eu quero mandar 101. Você vai ter que listar o 101 de novo. Então, pensa bem certinho antes de criar. Aqui, por enquanto, ainda consegue adicionar mais produtos. Mas depois não. Por exemplo, cliquei aqui em preparar envio. Ele te pergunta a quantidade. Por isso que eu falei lista a quantidade na planilha. Porque aí você olha e você lista. Eu já pedi para eles fazerem uma modificação porque você vai notar que aqui o produto vem por ordem alfabética. Está oculto aí para vocês, mas ele organiza por ordem alfabética. E às vezes na sua planilha não está por ordem alfabética. E aí fica complicado para votar por ordem de SKU ou alguma coisa do tipo. Então, às vezes fica complicado para você achar ali. Você tem que ficar buscando na sua planilha ver certinho qual que é e pondo a quantidade. Mas vamos ver. Por enquanto está por ordem alfabética. Olha o produto certinho aqui na esquerda que está oculto, mas olha ali e coloca as quantidades que você vai mandar desse produto batendo certinho. Ale, errei a quantidade. Mandei um e falei que ia mandar dois ou mandei três e falei que ia mandar dois. Eu vou mostrar para vocês que eles ficam com divergência na conferência. Então, aí você, se você mandou a menos, a menos, eles informam que você disse que ia mandar dois e mandou um. Então, eles colocam que tem um só. E se você mandou a mais, eles te pedem a nota fiscal, caso não esteja na nota fiscal, a informação. Tipo assim, se você colocou dois itens na nota fiscal, ele vai pedir para você mandar uma nota fiscal complementar de um item. Tá bom? Aqui no envio, você consegue colocar um título. Isso ajuda muito a identificação. Então, por exemplo, envio, teste. ele fica escrito do lado de fora, bem bacana. Coloquei as quantidades, coloco confirmar, continuar. Alexandre, aqui eu já fiz o meu envio, eles já sabem? Não, ainda não. Tem que continuar até o revise e confirme. Envio por minha conta ou envio do meu fornecedor? Tá? Seleciona. Se é envio por sua conta, coloca a data. Não recebe de segunda-feira no Fulfillmit. e provavelmente se você deixar chegar mais no final do dia, você já não consegue agendar para o dia seguinte. Tá? Então, você vai ter que agendar para dois dias. Alexandre, agendei para amanhã e a transportadora foi à tarde. Se tiver tranquilo para o Mercado Livre, eles vão receber. Tá bom? Eu sei que é muito difícil da gente controlar essa questão da transportadora, mas a gente tem que tentar ser o mais assertivo possível porque eles têm uma demanda lá para cumprir também. Coloquei a data, coloco o horário, tá certo? Já imprimam essa autorização. Então, ó, imprimir autorização, ele vai fazer o download da autorização. Eu já abro para vocês, mas é aquele papel que eu mostrei, tá? Que ele está dando erro para abrir o PDF, sei lá por quê. Coloquei isso aqui. Ah, Alexandre, não tenho ainda essa informação. Eu só criei o envio, mas a fábrica ainda vai faturar. Você pode salvar e continuar mais tarde. Você vai entrar no envio lá e eu vou mostrar para vocês. Mas se não, coloque em continuar. Aqui ele te pede o XML da nota fiscal. Ou você clica e faz o anexo. Ou você clica, ó, por exemplo, vou fazer o anexo aqui, tá? Ou você clica ou você arrasta. Tá certo? Beleza? Feito isso, revise e confirme. Então, ele te fala que está faltando dados fiscais porque eu não vou completar esse envio, ok? Mas se tivesse tudo completo, você já colocaria confirmar envio. Tá bom? Para onde que vão esses envios? Lembra na primeira tela ali que tinha o menuzinho, que tinham dois itens? Então, ele vem para cá, ó, envios criados. Essa tela de envios criados, vou ocultar o nome dos meus envios, que tem nome das marcas, né, como eu identifico. Mas, aqui, ó, última modificação, 19 de maio, unidades enviadas e recebidas, 138 processando. Depois eu vou falar desses problemas de processando, com diferenças, problemas fiscais, etc, tá bom? Aqui, os pedidos após serem enviados. Aqui você tem esses envios. O A caminho é porque eu já coloquei nota fiscal, mas ainda não deu entrada lá. Eles têm um outro status, que é processado corretamente, e não tem aqui, que é o processando. É quando já deu entrada no Fulfillment e eles estão processando o seu envio, tá certo? Como que fica o meu envio, o Alexandre, depois que eu informei tudo certinho? Fica assim, ó. Vou clicar aqui, ver detalhe, vou ocultar novamente os dados dos produtos, tá? E fica assim, ó. Detalhe do envio aqui em cima, processado, unidades recebidas processadas. Por que que ele tá dando a divergência fiscal? Porque eu tinha informado, eu tinha colocado que eu ia mandar 3, e eles receberam 3. só que eu coloquei 2 só na nota fiscal desse produto, aí eles falaram que tinha só 2 itens da nota fiscal e eles receberam 3 e 3. Depois a gente vai entrar mais específico em como tratar esses problemas, às vezes eles não identificam algum produto na nota fiscal, mas ele tá lá, como fazer certinho. Mas aqui fica o detalhe do seu envio. Uma outra coisa aqui, deixa eu só voltar para envios criados, que eu esqueci de falar. Criei um envio e não quero mais enviar, você vem aqui e exclui o envio. Esse aqui é aquele envio teste que eu acabei de criar. Eu venho aqui e excluo ele, tá? Ele para de existir aqui. Ah, Alexandre, o envio já tava a caminho e eu excluí. O que eu recomendo, cria um envio igual e fica com isso preparado na mão, já entra no chat e informa a eles que sem querer você excluiu um envio a caminho e que o número tal vai ser trocado pelo número tal. Mas tenta não fazer isso. Eu fiz isso sem querer um dia, tá bom? E aí eu tive que informar a eles e graças a Deus deu tudo certo, eles deixaram entrar a mercadoria e eles fizeram a alteração do número de envio. Mas toma muito cuidado com isso. O que não pode enviar pra lá? Coisas que passem um metro e cinco em uma das medidas ou duzentos centímetros somando tudo. Por quê? O mercado envio sul ainda tá trabalhando com as medidas dos correios, mas eles também tão evoluindo isso pra tratar com transportadora porque tem muito produto que precisa ser enviado via transportadora. Tá bom? embora estando no full ainda possa ter produtos que vá via transportadora. Beleza, galera? Então, é isso. Vamos que vamos. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o comentário de vocês, as dúvidas de vocês aí. Deem um like e espero que esteja sendo de grande valia pra vocês. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.